A BELHA DOURADA Olá, este é o símbolo, os símbolos, o sol, olha, está aqui, um, um, o sol, o sol tem um, o coração, tem um aqui, o outro aqui e é só E aí E aí e estamos respondendo 00 e olha uma borboleta tá aqui é só e agora temos a flor eu não fiquei é uma flor o medo hoje deve ser só vai não tá aqui dentro a noite eu teço a conclusão a nuvem e aqui e isso vamos abrir aqui outro aqui e isso diamante aqui e outro aqui uma linha aqui e na última linha outra aqui e é só agora aqui e agora um trevo que tá aqui e aí pensa que seja só moedas aqui não, é só chuva aqui e aqui acho que é só o saco embaixo tem prêmio acho que é o único saco ah não, está aqui outro saco é só agora temos uma estrela que está aqui é só acho que não está, acho que está tudo correto vou lá ver agora diamante tem abelha diamante está aqui ainda tinha visto chuva chuva tem está assinalado então não há árvore não há gatito não há comer nem arco-íris nem eu sou o prêmio vamos ver vamos ver aqui o que é que era 40 não é 40 outra vez 500 500 sim 500 vamos ver que ponto daqui é se é 3 10 0 0 0 10 erros agora vamos ao 0 1 agora uso aqui 1 2 3 1 só um com o meio aqui e aqui na primeira linha na penúltima a estrela está aqui e aqui e isso agora o suor está aqui e isso suor a chuva só tem uma notas só um aqui o colabri tem aqui um e o suor mel está aqui está aqui e está aqui o cao está aqui na penúltima está aqui e não tem prêmio e não tem prêmio nós não jogamos portanto saco não tem urso também não abelha também não não tem e ok nada agora vamos já 02 agora primeiro símbolo uma estrela está aqui está aqui acho que tem um urso está aqui um e eu sou um um diamante está aqui está aqui e eu sou um coração aqui e eu sou as notas acho que é só ah não está aqui outras agora aqui uma abelha não tem está na tirolinha ó está aqui e desceu vamos lá para você que tem tem aqui tem aqui pelo menos dois estão não cobre está aqui só tem um as moedas e isso e isso então é a penúltima é isso é esse é só tem um e agora vai sair uma borboleta a borboleta dava o prémio não dava não dava então vai ser uma nuvem nuvem ou arco-íris já está aqui em cima na primeira linha e em princípio é só nós não desenganamos portanto mesmo que falte raspar algum mas não tem prémio não há nuvem não há nuvem não há chuva também não portanto acho que nada vamos para a 03 3 um só aqui na primeira linha outro na última linha outro na penúltima só que só tem 3 os símbolos nunca repetem mais que 3 vezes um diamante um diamante aqui outro na penúltima outro na penúltima e eu acho que é só outro na trevo segunda linha outro na flor está aqui na penúltipla. Ah, hoje é uma flor. Ah sim, não pensava que era a flor, é o trevo. É o trevo. Por isso aí. Libre. Está aqui, na terceira. É só. Vamos ao sol. Até na última. É só. Álvaro. Até na segunda. Na última. É também só. Aqui era só uma colmeia. Uma colmeia. Olha, uma flor. Tem aqui. Que é só? É. Arco-íris. Aqui. Soltamos. 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 Uma estrela. Esta aqui. E aqui. Minha terceira. E é só. A nuvem na terceira. Na quarta. É só. Na baruleta. Na primeira. Na quarta. Na quarta. Esta é a quarta, né? É. Na quarta. Já esqueçou. E o que é que vai sair daqui? Ora, se saísse a colmeia, tínhamos três linhas com prémio. Se sair a abelha, também dá prémio. Portanto, faltam-se dois. Ora, o coração também dá prémio. Talvez. É o gato. Portanto, temos o gato. Só tem um. Ah, não. Temos o mel. É o mel que vai sair. Não vai dar prémio. Não tínhamos visto o mel. Agora, aí está. E também não tem prémio. Não vale a pena estar a ver. Não tem, não. Não. Começamos para a quarta. Vamos para a quarta. Coração. Está na quarta. Está na última. E é só. Uma colmeia. Está na terceira. Na quarta. Acho que é só. Na quarta. Está na quarta. Duração. Não tem mal. E é só. Estreve. Está na segunda. Aqui tem flor. Isto é flor. Aqui está na sua tela. Aqui tem flor. o arco-verijo na terceira e na última e é só e agora é o urso na primeira E aí e na quinta né é nada e agora no flor e está na terceira e está na última acho que é só é assim e as notas tá na quinta e aí é também é só e o lugar tá na quinta e aí eu acho que é só tem um gato e aí é o saco dois juntos aí em baixo na terceira na quarta e é só diamante está na primeira está na segunda está na quarta e é só e agora ou moedas ou estela moedas o que é aqui só tem uma vez está mal isto e mais uma sem prêmio vamos para 05 o que é aqui é uma porta e só tem uma agora vamos lá acho para assim chuva tem aqui uma duas na primeira, na quinta e na sexta não, na segunda, na quinta e na sexta acho que é só o sol temos na primeira na quarta vamos abrir estamos na primeira na quinta e na sexta tá bom alergia agora é as notas tá na quarta e é só agora é o urso tá na terceira e não tem mais nenhum urso bruleta tá na quarta e é só diamante tá na terceira e é só e não vai na terceira e na terceira e acho que é só agora é o cão e aí e aí tá na segunda e é só e na quarta e é só sair as moedas já tínhamos prêmios a abelha tá na segunda e na quinta e na penúltima e na penúltima e na penúltima não tá valendo e um saco na quinta na sexta e isso há falta mais para mim que é o meu tá a terceira não é mais e não tem nada nada mais uma sem nada vamos para a sexta tá mal agora vamos ver o sol está na terceira o sol é o diamante na penúltima tá as notas lá na primeira na última e é só vamos começar está na terceira e é só e é só a árvore tá e na quarta e acho que é só um trevo está na segunda na última na quarta e na última e na sexta agora um canete está na quinta e acho que deve ser o municão é coração está na terceira na quarta e não tem mais moedas está na segunda na quarta e na última e na sexta e aí a estrela está na primeira na quarta e na quarta está na quinta e aí e aí olha só e aí a penúltima a árvore está na terceira e aí é só a terceira e agora vai sair o gato o princípio deve ser o gato e é mesmo pronto também não deve ter nada mas não viu mal mais uma sem nada ora então tivemos uma premiada que foi a primeira foi do zero 10 euros com 10 euros pois amigos já bem adorados é uma uma raspadinha engraçada com uma dinâmica engraçada mas já dá muito trabalho a raspar muito trabalho a gravar o vídeo já vai longo este foi então o primeiro dia deste bloco tivemos então um prémio de 10 euros já sabe se não é inscrito no canal inscreva-se ative o sino das notificações para ser o primeiro a saber que há vídeo novo no canal ative também o gosto deixe as suas ideias as suas sugestões os seus comentários e já sabe se joga jogue com sabedoria e com moderação até ao próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo